DJ RX LD, se não aguenta, nem tenta filha da puta Se ganha brota no QG, brota, brota no QG Vem das lendas, só você tá pros menores do PCC Os menores do PCC, PCC, PCC Os menores do PCC, PCC, PCC Vai sentar na piroca fazendo sinal do 3 Vai sentar, vai sentar, vai sentar de novo 3 Vai sentar na piroca fazendo sinal do 3 Vem das lendas Vem das lendas, só você tá pros menores do PCC Vem das lendas, só você tá pros menores do PCC Vem das lendas, só você tá pros menores do PCC Vem das lendas, só você tá pros menores do PCC Vem das lendas, só você tá pros menores do PCC Os menores do PCC, 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 PCC Os menores do PCC, PCC, PCC Vai sentar na piroca fazendo sinal do 3 Vai sentar, vai sentar, vai sentar de novo Vem, vai sentar, na piranda fazemos de novo Vida dovis Vem, vai sentar, 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 Obrigado.